PL7BCG Daniel, 7 Márcio Alagoas estou aqui com o PL7BCL acabamos de instalar aqui o meu quadro de energia na minha estação está tudo bagunçado aqui ele vai explicar um pouquinho o que a gente fez aqui mostra ai a caixinha aqui é um sistema totalmente independente da energia elétrica da casa dele é um circuito a parte o que a gente fez aqui foi colocar um disjutor estético bipolar em 16A para aumentar a regra de tomadas que ele já tem aqui na estação dele toda a energia elétrica agora vai ser via circuito ai vem para esse circuito de rede aqui se bagunçar depois a gente está aqui, depois do disjutor 16A passa por 2 DPS já que o sistema de aterramento é independente não é aterrado no neutro é independente as hastes então é um DPS para fase um DPS para neutro cada DPS aqui é de 45kA ou seja 45mA correndo de descarga para aguentar ai algum raio porventura que aconteça uma rede de média tensão cair sobre a de baixa tensão está aqui para proteger a estação e os equipamentos então a gente tem um medidor aqui multi-função que está marcando aqui tensão né da rede elétrica no momento consumo de corrente né ele está na furadeira aqui só para testar aqui ó consumo aqui ó ele marca tanto o consumo e aqui embaixo ele marca aqui a potência de consumo no momento né no momento que está sendo consumido e aqui a tensão fixa na segunda página dele aqui ele vai ter o fator de potência né que está sendo aqui consumido e tal vai ter a questão também de corrente né consumo de corrente hora quanto ele consumiu por hora e aqui vai ter a potência hora também no caso aqui a gente acabou de instalar não a gente não passou nenhuma hora né nada ligado então não tem ainda consumo e aí também fez um reset né então aqui ela não tem marcando consumo hora também não e também funciona mensalmente você deixa aí mensal ele marcando né a corrente de consumo e depois mensalmente você vê quanto de potência você consumiu a sua estação interessante para fazer o auto reset aqui né aperta 5 segundos ele zera e volta tudo a marcar novamente né pronto deu um cortezinho aqui a gente voltando né deu um clique aqui vai para a página inicial né a primeira tela que aqui já vai estar todos aqueles parâmetros que a gente já falou no início né pronto essa aqui é a estação do PUCET BCG né aí ó realização aspect tá desligado ó liguei já aumentou aqui ó aumenta o consumo Liga a fonte ali Liga a fonte ali Liga essa alta fonte aqui também Liga a fonte aqui também Liga a fonte aqui também Liga o rádio Liga a fonte Liga a fonte Esquadre fechado É F Nesse momento aí você tem uma corrente de consumo aí de pouco mais de 1000 ampere e... 82 watts de consumo aí Tudo bom Massa Quando você consome né Aqui é a fradeira de novo ó E vamos entrar lá Positivo Por aqui PUCET BCG Junto com PUCET BCL Ambos Daniels Pela sétima Maceu Alagoas Tamo junto Olha ele aí Saiu o cara Mastec aí Até minha fonte aqui é da Mastec agora Não é Valeu Os patrocina os patrocinhas Valeu galera